Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Comprei Natura Online. Isso mesmo, é o canal YouTube, Facebook, blog, para você que quer comprar Natura e tem dúvida de como está fazendo. Hoje a gente veio apresentar a nova cara da Rede Natura. Já faz uns dias que alterou. Eu peço desculpas para não ter sido a primeira a mostrar para vocês. Agora, a consultora fica aqui embaixo, tá? Então, você vai estar vendo, vai estar podendo trocar também, navegar sem consultor, trocar de consultor, vai poder ver nosso Face, vai poder mandar e-mail. Tudo aqui na parte de baixo agora do site, tá? No celular é a mesma coisa, vai estar embaixo também na página que você estiver vendo o Grazi Cosméticos. Por que é importante escolher um consultor? Essa venda é comissionada e a Natura nasceu com a representação, com a consultoria direta, que é o contato da pessoa que vai te apresentar os produtos, que vai intermediar a sua compra entre a Natura e até chegar para você. Então, é uma garantia a mais que você tem para estar recebendo esse produto, para estar tirando dúvida. Pode escrever aqui, tem o chat, tem o nosso WhatsApp, que você vai estar tirando qualquer dúvida de produto, prazo de entrega, forma de pagamento. Então, é bem diferenciado quando a gente tem um atendimento de uma consultoria de carne e osso, né? Que a Natura visa muito isso, é uma empresa que visa muito o relacionamento. Já se inscreve no canal, já deixa seu like, ele é muito importante pra gente, pra saber que vocês estão gostando desse atendimento, desse diferencial, desse tipo de vídeo, tá? Que mostra sempre novidade. E a Rede Natura continua a mesma, ela vai ter todas as promoções que já tinha no outro formato. Ah, lá em cima também, ó, vai ter o consultor Agrazi Cosmetics. Então, sempre você vai saber aonde você está, com que consultor você está, pra você estar privilegiando aí esse consultor, tá ok? Combinado? A sacolinha vai aparecer agora aqui do lado, tá? Com todos os seus produtos já escolhidos na sacola. E finalizar a compra também da mesma forma. As promoções também estão imperdíveis, tem promoção com 50%. Eu vou listar algumas delas aqui na descrição do vídeo. E já deixa seu like, já aproveita pra economizar muito. O dia das mães está chegando, você já comprou o presente da sua mãe? Ó, spray corporal cereja R$24,90. Tenho certeza que sua mãe vai amar esse presente. Fora a promoção de kit 2 óleos, desodorante R$74,90. Então, vale muito, muito a pena. Muito obrigada, se inscreva no canal. Já deixa seu like. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau. Obrigado.